Lembranças de um tempo feliz O coreto do jardim de recreio A procissão com os anjinhos Pra Nossa Senhora coroar Foguetes iluminando o céu Os dobrados da lira primeiro de maio O cheiro do incenso e os sinos E os docinhos pra comemorar Maio dos casamentos Das barraquinhas e dos leilões E nós vivendo a vida E a vida nos balões O tempo sem licença A infância virou lembrança A saudade criou raízes E floresceu na criança A saudade criou raízes Lembranças de um tempo feliz O coreto do jardim de recreio A procissão com os anjinhos Pra Nossa Senhora coroar A procissão com os anjinhos O coreto do jardim de recreio O cheiro do incenso e os sinos E os docinhos E os docinhos pra comemorar Maio dos casamentos E os docinhos pra comemorar E os docinhos pra comemorar Maio dos casamentos E os docinhos pra comemorar 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 Passei no bar da esquina pra fazer uma fezinha 3, 4, 4, 3, 3, 3 Na tabuleta do cine Eldorado Anunciava Durango Kid E se não der a milhar Vou ter que fazer um vale do jeito é Assim vou vivendo e curtindo meu recreio Fim de semana tem circo cheio No campinho da rua Campo Limpo Com mascotinha e o palhaço linda Sim vou vivendo e curtindo meu recreio Fim de semana tem circo cheio No campinho da rua Campo Limpo Com a mascotinha e o palhaço linda Não vejo a hora de ouvir No picadeiro o terceiro sinal E a voz da saudação mágica Meu respeitável público Uuuuong Música Se inscreva no canal. Não vejo a hora de ouvir no picadeiro o terceiro sinal e a voz da saudação mágica, meu respeitável público. Abençam minhas bencedeiras, que curaram todos os meus cobreiros. Também meus quebrantes, pinhala caída. Abençam minhas bencedeiras, que curaram todos os meus cobreiros. Também meus quebrantes, pinhala caída. Cada reza um mistério, um mistério e uma certeza. Quem não acredita nelas, deveria acreditar. Cada reza um mistério, um mistério e uma certeza. Quem não acredita nelas, deveria acreditar. Abençam minhas bencedeiras, que curaram todos os meus cobreiros. Também meus quebrantes, pinhala caída. Abençam minhas bencedeiras. Que curaram todos os meus cobreiros, também meus quebrantes, pinhala caída. São mulheres muito simples, pinhala caída. São mulheres muito simples, com poder de curar. Continuam sempre curando. E continuam sempre curando. E continuam sempre curando. Em nome de Oxalá. Abençam minhas bencedeiras. São mulheres muito simples, com poder de curar. São mulheres muito simples, com poder de curar. Continuam sempre curando. Em nome de Oxalá. Abençam minhas bencedeiras. Que curaram todos os meus cobreiros. Também meus quebrantes, pinhala caída. Abençam minhas bencedeiras. Que curaram todos os meus cobreiros. Também meus quebrantes, pinhala caída. Pesedeiras de recreio. Pesedeiras de recreio. Façam uma pagelança E não deixem minha terra No quebranto e mal olhado Abençam minhas besedeiras Abençam minhas besedeiras Abençam minhas besedeiras Abençam minhas besedeiras Abençam minhas besedeiras